Leonardo Silva Revisorreo Boa tarde. Eu não sei o que é que viram. Quando eu fui ao ecrã já era tarde demais, portanto... Espero que não tenham tirado fotografias, porque, como já sabem, é tudo falso, tudo aquilo que viram, como vimos esta manhã. Bom, eu sou músico, isso é verdade, e escolhi a música, música clássica, nomeadamente, por uma razão muito simples e muito fácil de explicar, que é a coisa que eu mais gosto de fazer. E, portanto, na altura de escolher música, eu não perguntei a ninguém quais eram os benefícios ou que desafios é que isso traria, foi uma escolha quase egoísta, hedonista, em que eu decido fazer aquilo que verdadeiramente gosto e, portanto, vou para a frente com a música. E agora que estamos a chegar estes meses de verão, as temporadas sinfónicas de concertos acabam e vão começar as vendas de bilhetes para a próxima temporada, que arranca em setembro. E eu já sei que isto vai acontecer, mas desafio-vos a ver o lançamento de uma temporada e vejam-se, não é verdade, que o diretor ou a diretora ou a pessoa que dá a cara por esta temporada vai explicar porque é que temos que comprar bilhetes para ver concertos nesta temporada, porque é que é imperdível artistas extraordinários, concertos memoráveis, momentos incríveis que vão mudar a vossa vida para melhor. E eu ouço estes discursos e penso, bom, isto deve ser marketing, isto deve ser marketing porque a música muda a vida de alguém alguma vez na vida. Bom, mas o discurso é, de facto, tão insistente que eu começo a pensar, bom, então escolhi uma profissão que não só me dá muito prazer como ainda traz benefícios para as pessoas sem eu ter que fazer nada por isso. Eu achava que as profissões que, de facto, lutam por melhorias no mundo dão muito trabalho, são difíceis, exigem sacrifícios e a música, para mim, é mesmo só prazer. Portanto, se isto traz melhorias, acho excelente porque eu imaginava que essas profissões era ser médico, ser bombeiro, enfim. Essas coisas é que, de facto, traziam uma melhoria na qualidade de vida às pessoas. E há um momento em que eu vejo uma iniciativa, um projeto piloto, a ser conduzido num hospital, que é o lugar, por excelência, para melhorar a qualidade de vida das pessoas e o que é que eles fizeram nesse hospital? Foi a Tate Modern, instalou lá um projeto de arte. Portanto, as pessoas tinham contacto com a arte e isso melhorava a qualidade de vida delas no hospital. E eu fiquei a pensar, bom, então eles foram buscar arte para melhorar a qualidade de vida num local que, por excelência, é o sítio onde as pessoas vão para melhorar a sua qualidade de vida. E achei isso muito interessante. Então, se calhar, nós podemos mesmo fazer alguma coisa pela vida das pessoas. E eles, a Tate, fez esta pergunta às pessoas que lá estavam e depois montou um projeto online em que apresentava este piloto e a pergunta era muito simples. Era se a arte pode mudar a sociedade. E eu sou músico, mas vou estar a falar de arte porque, tal como num ecossistema de biodiversidade, também as artes são todas irmãs e dependem umas das outras e contaminam-se e polinizam-se umas às outras. Portanto, onde eu disser música, leiam pintura, literatura, pouco importa. Então, pode a arte mudar a sociedade para melhor, entenda-se. Isto era um questionário e as pessoas podiam votar e os resultados são avassaladores na confiança que as pessoas têm de que a arte pode, de facto, mudar a sociedade para melhor. Pode ser agente de mudança. As pessoas que estão convencidas disto são muito mais do que todas as outras franjas de opinião. E isto são resultados fortíssimos, que não deixam espaço para questões. E eu, então, aceito que, de facto, a arte pode mudar a nossa vida. E começo a pensar nisto. Então, vou descobrir de que forma é que eu, enquanto artista, posso ter um papel na sociedade. E a primeira conclusão a que eu chego é muito simples. Para a arte mudar a vida de alguém, ela tem que fazer parte dessa vida. Isto é uma lei muito simples. E será que a arte é parte da nossa vida? E eu começo a pensar que tipo de relação é que as pessoas têm com as várias formas de arte. Todos nós temos pinturas em casa, temos livros, ouvimos música. Qual é a nossa forma de consumo artístico? E aquilo que eu vejo, muitas vezes, é uma atitude de relação com a arte, de fruição, que é qualquer coisa assim deste género. Que, sem querer dizer que é mau ou bom, tem uma característica que é uma espécie de analgésico. Esta pessoa está a ouvir música numa atitude de reclusão. Portanto, podemos imaginar que este é o dia livre em que não tem trabalho. Ou então, a pessoa que chega tarde da casa, cansada, tira o casaco, a gravata e vai ouvir aquela música. Esta é uma atitude, na verdade, de escape da sua vida. Ou seja, a pessoa está a usar a arte como quem chega à casa e mete o compriminho a dissolver na água e toma aquilo e a enxaqueca passa. E isto não tem nada de mal. A arte pode ser um analgésico e, nesse sentido, pode trazer enormes melhorias para a nossa vida. Mas eu depois começo a ver as várias formas de arte e as várias obras de arte que nós consagramos nos nossos museus e que nós tocamos e vejo que muita dela, muito desse corpo de arte, não tem esta função de analgésico que é, às vezes, o encontro com a beleza. Porque a beleza pode, sim, ser apaziguadora e pode nos libertar das misérias do nosso dia-a-dia, mas há muitas obras de arte que, manifestamente, não são analgésicas. Como é que nós explicamos isto, por exemplo? Toda a gente conhece esta pintura, até porque é um emoji, está no nosso teclado, que é uma pintura que significa, não acredito, mas, quando o Munch pintou esta pintura, ela não queria dizer isso. Esta pintura era um exagero de expressão que não fazia ninguém sentir-se bem, nem era um encontro com a beleza. Então, como é que se justifica esta pintura, que ainda por cima está num museu, que as pessoas pagam um bilhete para ver uma coisa que não nos proporciona este efeito analgésico? O que é que a arte tem a mais, então? Bom, a arte tem muita coisa, mas, para lá chegarmos, temos que perceber que há uma bifurcação nas formas de fruição da arte. Há uma que eu chamo passiva, que é a da pessoa que procura apenas este relaxamento, este efeito analgésico na arte, e deixa que a arte a conduza para fora da sua vida. E há uma forma ativa. E a forma ativa, que é, como é óbvio, aquela que eu vou querer que todos tenham, é uma forma de nos relacionarmos com a arte, que pressupõe que a arte é transportadora de uma mensagem. Qualquer forma de arte, seja a música, seja a pintura, é uma linguagem que tem o seu próprio significado, codificado através de sons, ou através de imagens, ou através de texto. E quando imaginamos nesta fruição ativa, então eu volto ao diretor da nossa sala de concertos, que nos está a vender os bilhetes da temporada, e pergunto-me, se eu for perguntar-lhe o que é que é um sucesso de uma temporada, essa pessoa vai-me dizer, é ter a sala cheia em todos os concertos, com os bilhetes todos vendidos. E eu pergunto, mas quantas pessoas nesse concerto é que estarão lá de forma passiva? Quantas é que estarão lá de forma ativa? Porque nós, com a música, estamos a dar sementes às pessoas, mas é preciso que as pessoas as reguem, senão elas não crescem. E esta questão da forma ativa, passiva, pôs-me a pensar também, porque eu também tenho quadros na minha sala onde trabalho, tenho um quadro, todos os dias passo por ele, e a única coisa que eu penso é, tenho um espaço branco na parede onde um dia gostava de ter um outro quadro, porque acho que ia compor a sala, ia ficar mais bonito e fazia sentido. E comecei a pensar, porquê é que eu preciso de ter aqui um outro quadro quando eu nem sequer estou a prestar atenção a este que já tenho? Que mensagens é que ele me pode dar? Então todos os dias eu desafiei-me, é o sítio onde eu tenho o meu computador, eu tenho o meu piano, e olhava um bocadinho para esse quadro. E todos os dias eu descobria qualquer coisa de diferente. E portanto, eu entrei numa relação de interpretação com aquela obra de arte. E essa obra de arte revelou-se, sem grande surpresa, infinita. Revelou-se infinita no sentido de que cada dia que eu voltava a relacionar-me com ela, eu encontrava qualquer coisa. E o que esta obra de arte foi para mim, foi literalmente esse regador da semente. Eu gostava que a arte fosse para todos. E em vez de ser um ponto de fuga para a minha realidade, passou a ser um ponto de encontro, em que eu me encontro com essa obra, em que eu me relaciono com ela. Em vez de ser um exercício de distração ou de conforto, passa a ser um exercício de concentração. Em vez de ser uma sensação de alívio, essa minha relação com a obra de arte passa a ser uma relação de desafio, em que eu estou a ser estimulado para procurar significados. E, portanto, se cada obra de arte é infinita, e se nós também somos infinitos na nossa humanidade, nas nossas variedades, quer dizer que cada vez que nós nos cruzamos com uma obra de arte, ela vai gerar reações. Reações variáveis, diferentes e que são mutáveis. Eu próprio mudo as minhas reações. E o que acontece quando todos temos reações e começamos a confrontar as nossas reações, é que nasce daqui um debate, no sentido positivo, uma troca de conhecimentos, de experiências, de ideias. E o que é que leva um debate? Leva, inevitavelmente, a uma evolução, a uma construção coletiva do conhecimento, das conclusões a que nós chegamos. E o que é que isto significa? Significa que estamos a construir uma comunidade. E isto é o que uma obra de arte pode fazer. Pode, na verdade, ajudar a construir uma obra de arte. E, portanto, eu, no fundo, estou a propor uma sociedade que se relaciona com a arte e que cresce a partir dela. O que é, naturalmente, uma manifesta utopia. Porque quando é que vamos imaginar as pessoas a virem num concerto em que ouviram uma sinfonia de Mozart e a trocarem impressões e irem para casa impressionadíssimos com aquilo que ouviram e, no dia seguinte, voltar e ouvir coisas novas e tomar decisões a partir disso. É uma coisa de que nunca se ouviu falar e, portanto, é uma ideia utópica. Mas, na verdade, não é a nossa sociedade democrática que nós, como vimos, temos a função de defender. Nasce, como sabemos, em Atenas, onde a cidadania era convocada não a dispersar-se cada um para o seu sítio, no seu contacto com a arte, mas a encontrar-se num verdadeiro fórum que era o teatro, que era um espaço em que todos os cidadãos eram convidados a encontrar-se e a encontrar-se com formas de arte que não eram o analgésico, não eram este encontro com a beleza que nos vai fazer sentir bem. Se nós abrimos qualquer tragédia grega, um Édipo Rei, uma Antígona, uma Electra, nós vamos ver coisas horríveis, vamos ver incesto, vamos ver parricídio, vamos ver todas as misérias possíveis e isto servia para ensinar, para educar a sociedade dos atenienses, para que eles saíssem do teatro a pensar nas coisas que acabaram de ver e para se porem no lugar do Édipo e para imaginarem o que é que eles fariam se estivessem naquelas situações. E esta experiência era construção. Era assim, entre outras formas, que se construía a sociedade ateniense. Claro que a democracia está no campo da política, não está necessariamente no campo da arte. O que é que eu estou a tentar dizer com isto? Por que é que a arte pode fazer certas coisas que competem à política? É muito simples, porque a arte não pertence sempre à realidade e a política está ancorada na realidade. A política não pode dissociar-se das pessoas, nem das vidas, nem de situações reais e realistas. A arte pode, e com isso, pode levar-nos para lugares que nós nunca tínhamos imaginado conceber. E vem-me à cabeça uma citação do Leonard Bernson, que era um maestro e comunicador que eu muito admiro. Falava das Sinfonias de Mahler, que são um conjunto de sinfonias escritas por um homem profundamente atormentado. E essas sinfonias são uma espécie de um depósito de todas as experiências que o ser humano pode ter. desde a pior das misérias, ele é um homem que conheceu miséria pessoal e humana, até ao mais alto e esfuziante dos êxteses. E o Bernstein perguntava-se qual é o sentido deste conjunto de sinfonias de grotesco e disforme, que tanto consegue ser sublime como consegue ser a coisa mais miserável possível. E o que ele diz é que este conjunto de sinfonias é, na verdade, um purgatório. O Mahler escreve estas sinfonias para que nós passemos por experiências sem, na verdade, ter que passar por elas. E para nos enriquecer. E é dessa forma que as sinfonias podem enriquecer o mundo. Nós podemos, sim, ter este encontro apaziguador com a beleza, e não há mal nenhum nisso. Mas, para a arte, verdadeiramente construir uma sociedade, e é isso que eu descobri que posso fazer com a minha arte, nós temos que conseguir plantar essa semente, mas também regá-la. E regá-la cabe-nos a nós todos, não apenas a nós, músicos ou pintores, que temos a função de servir a nossa arte, mas também as pessoas. Também quem vai vê-la, quem se vai encontrar com ela, tem que se perceber, tem que se lembrar que está ali uma linguagem viva, carregada de significado. E é por isso que eu acho que, de facto, ouvir não chega. Ponto. E chega ainda menos para melhorar o mundo. A arte, tal como muitas outras coisas, serve para nos acordar, serve para nos dar aquele abanão que nós precisamos para que nós pensemos em coisas gravíssimas sem, na verdade, termos que passar por elas. Por isso, não basta ouvir, é preciso ouvir o que os outros ouvem, é preciso ouvir o que a arte nos diz e fazer algo com isso. Muito obrigado e experimentem. Aplausos. 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 Obrigada.